olá pessoal vamos pra mais um vídeo no canal pra quem não me conhece meu nome é carlos augusto eu estou na praça nova em porto de galinhas e acompanha esse vídeo até o final não saia da telinha o pessoal deram um talento nessa praça faz um mês que eu não passo por aqui né acho que anos vim aqui falar com um amigo meu daqui a pouquinho vou mostrar a pousada onde ele está e mostrar pra vocês é muito linda essa praça bem organizada tudo limpinho que nota vocês vão que nota vocês vão aí pra essa praça aqui é só do nota 10 muito bem organizada a minha nota é 10 fala aí a nota de vocês bem arvorizada e aqui também é esse fica também como estacionamento pessoal que vai na praia que tá bem pertinho da praia aqui e olha esse jardinzinho aqui como tá top olha essa árvore aqui é um árvore sombreiro né e essa árvore aqui também no centro da praça está linda ela pessoal e olha que árvore linda e esses coqueirais e como está linda esse coqueirais e olha o céu pessoal como está linda as nuvens bem azulzinho e vamos dar uma chegadinha até na pousada aí que eu vou filmar pra vocês e aí Olha aí pessoal A frente da pousada Recanto do amor Olha essas palmeiras pessoal Aqui na frente da pousada Como está top isso aqui Muito lindas essas palmeiras Aqui é uma opção para você Que tem vontade de vir a Porto de Galinha De conhecer Porto de Galinha Essa pousada aqui é de um amigo nosso Recanto do amanhecer Vamos dar uma chegadinha aqui Olha aqui o contato da pousada Se quiser fazer a sua reserva Dá aí o contato da pousada Olha pessoal Olha pessoal Vou mostrar para vocês aqui essa galeria É Falar com meu amigo na pousada Ele não autorizou Porque o dono não está A gravar a parte interna da pousada Gravei só a frente da pousada Fica para a próxima oportunidade Se você gosta de comida oriental Aqui é o lugar certo Barca Sushi Vou mostrar algumas lojas aqui para vocês Algumas Doze horas e trinta minutos Algumas lojas ainda estão fechadas Só abre na parte da tarde Mas essa galeria aqui é top Pessoal Olha Sem querer eu encontrei Essa é a loja mais gostosa aqui da galeria A Cacau Show Sem querer eu encontrei A Cacau Show Ela ainda está fechada Olha aqui Outra top aqui também O rei das coxinhas Pessoal Eu tive o prazer A oportunidade de conhecer O dono da Rei das coxinhas Que fica lá em Gravatá Pernambuco Mas penso em uma pessoa top Ele conversando comigo Trocando uma ideia comigo Eu não sabia que ele era o dono Do estabelecimento Rei das coxinhas Isso aqui é uma franquia Uma franquia dele O rei das coxinhas Quando eu vou para Caruaru É parada obrigatória No rei das coxinhas Aqui é outro restaurante Olha aqui Essa área aqui Para as crianças Aqui na frente É outro restaurante Bem badalado Isso aqui à noite Essa rua aqui é conhecida Como a rua do Banco do Brasil Já vi muito aqui pessoal Aqui é uma sorveteria Muito top Olha que lindo Quem chega aqui Se encanta com o Porto de Galinhas Aqui tem o que se ver Olha aí pessoal A galeria Paraubi Temos aqui também Nessa galeria Aqui De frente É o domingo Restaurante É um restaurante Muito tradicional Aqui em Porto de Galinhas Olha aí Fim de semana Olha Dia dos namorados E aproveito pessoal Esse dia Com a sua amada Muito top Aqui essa galeria Muito linda mesmo Essa rua aqui É conhecida como A rua do Banco do Brasil Fica lá na frente O Banco do Brasil Não sai Isso na Globo Não Só está quente pessoal Hoje Foi a semana De muita chuva Domingo Está radiante Só está radiante Quente Está quente Aqui já é outra galeria Aqui já é outra galeria Galeria Camaratu Olha esse pé de cacto Como está lindo pessoal E aí Se vocês gostaram Desse vídeo Não esqueça De deixar o seu like Se inscrever no canal Você não paga nada Fazendo isso Mandacaru Eu já entrei Nessa loja aqui Pessoal Para consertar O ar-condicionado Mas aqui Tem umas peças É linda Em renda Olha aí Cada blusa Top Ainda está fechado Olha essa aqui Essa azul Como está top Essa verde Olha os trabalhos Em renda Muito top Olha aí E 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 aí Isso aqui A noite pessoal É show de bola É lindo demais O pessoal aí Já recebi Uns dois comentários Para me gravar Alguns vídeos A noite E aí Eu vou fazer isso pessoal Vou gravar a noite Aí para vocês Exatamente Olha aí Olha aí Pessoal arrumei Uma inscrita Aqui Nesse restaurante Aqui Ela já se inscreveu No canal E faça o mesmo Se inscreva no canal Você não paga nada Fazendo isso Deixe seu like Olha aí Olha aí A barca Sushi Mais uma vez Aí para vocês Pessoal Aqui eu vou finalizar Esse vídeo Espero que vocês Tenham gostado Desse conteúdo Mais uma vez Não esqueça De se inscrever No canal De deixar O seu joinha E também Ativar o sininho Para receber As nossas notificações Tchau Fui Um beijo Um abraço A todos Um beijo